Aham... Perdemos um matador. Emboscada revelada. Muito obrigado por avisar agora o jogo. Ahahahah... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É hora de derrubar. O que é isso? Aplausos. Aplausos. O que é isso? O que é isso? Aplausos. Aplausos. e aí 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 e lá vamos por partes pegar clareira e olha lá os cara não pegar acesso agora sempre assim o que é o que ele fez 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 Se você disser que é obedecente, eu não vou te ajudar Tenho que ocupar de nível essa jossa e essa jossa aqui, vamos para essa Sim, Master of Runecraft Então a gente vai ser imune a veneno, encantado, fogo, tudo esses ai a gente fica imune Tem bastante coisa boa para pegar se a gente matar Eric, eu acho que ele deve entrar na categoria Marmory, vamos fazer Marmory Cara, eu não sei se eu consigo com esse exército de Sepra aqui, mas acho que vou tentar Tem que saber hein, Cassinho se sacrificou por essa missão Não, é outro cara, é Tungni Ah, então pode matar esse dele Caramba, você não tem coração não? Não Qual a diferença do Kugaf para o Festus? O Festus ele tem acesso ao recrutamento de... Bando de guerra, que é instantâneo E ele tem menos pragas do que o Kugaf O Kugaf tem muito mais praga que ele Já era, Sepra, morra, morra E também o Festus tem aquele negócio de você poder pegar as fortaleiras sombrias e vassalizar a facção Norse que é anotrilada a ela O Kugaf não tem isso O Kugaf não tem isso Veterano, veterano, esse inimigo Agora é só eu voltar retomando tudo que o cara pegou de mim Que desgraça O cara tá complicado, mas... Tá dando tudo certo Mas que eu vou ter que reparar essa jossa aqui, né? Mas é que tu não colocou aquela emboscada que o Helic perdeu Hum? Emboscada Não perdi nenhuma emboscada não, Kaze é coisa da oposição Se for uma batalha que a gente rejoga, Arthur, eu não coloco toda a tentativa não Se eu coloco é a última que a gente fez, né? Seja derrota ou vitória Seja derrota ou vitória Aqui tem isso Aqui tem aquilo Aqui a gente vai colocar Na campanha multiplayer não dá pra configurar as invasões Colocaram Então teoricamente não tem Opa, dá pra fazer Forja Cara, eu vou fazer umas armas bravas aqui agora Tomara que eu roube a espada do Arkham Não, eu quero armadura, me dá armadura Arkham quando se voa aí Confronto de seco Um martelinho Exatamente, é de universo paralelo Enquanto eu tô aqui olhando pro Arkham eu tô com o livro aberto aqui na cara dele Escrevendo Fala, você fez isso aqui Você fez isso Você fez isso Isso aqui também Passar na lista dos crimes Aqui antes de eu espancar ele Como eu tô emboscado ele tá ouvindo alguém gritando na montanha Ele tá me vendo Armadura mais sete resistência Feitiço Armadura mais sete resistência feitiço Armadura mais sete resistência feitiço Armadura da corrupção não hein Não sei se não Ah, não dá assim Eu tô fazendo as compras aqui, Zen Eu ganhei um monte de coisa de... Agora né De rancores É tempo Prostei as compras Deixa só Mexer aqui o pessoal Vou de um item enquanto estão Talismã e item encantado Runa de personagem Não vou colocar nada Arma, eu fiz algumas armas Esse cara daqui, por exemplo Durak, ferreiro único Não tem nenhuma armadurinha esse cara Mas eu quero colocar nesse daqui Colocar armadurinha de troll Vamos colocar aqui O que você Força da arma 10% Espada etéria Eita Gostei Uma arma qualquer em você Que eu vou colocar este martelo Ah, mas a habilidade é ativar Então vai pra você não O guardião em você Senhor das runas Também não tem nada esse cara Vamos colocar essa runa de pêndulo Do vazio aqui Talismã de resistência global Casto humano Martelo do patrudeiro Lâmina Dando perfurante Mais 45 Cara, é interessante Essa lâmina dentada pra você, hein, amigo Peguei uma prezarrona do império Vai pra você Não, você não Vai pra você Não, você não Vai pra você E fechou E fechou Estou pronto Vou terminar de fundir umas paradas aqui Ah, é bom né Que a gente não usa essas coisas direito Tipo, quer dizer Demora pra usar Eu tava com 370 ouro Não, eu tô falando dos equipamentos mesmo Você pode fundir eles Aham Vale a pena fazer o senhor normal dos anões? Eu vim fazendo só o senhor das runas Assim, não sempre falta o senhor normal Ah, decisão É aquilo, né Eu Quando eu vou fazer exército Se pudesse Eu faria todos os senhores Extremamente diferentes Um dos outros Independente do que eles façam Na minha campanha Porque eu gosto de sentir Que cada um deles é único Agora, se você tá indo Por qualidade de batalha O senhor runico Provavelmente é melhor Porque tem magia As magias únicas Mas o outro é melhor em combate Aí é preferência sua Só que muitas vezes As runas dão muita diferença Tipo, na batalha Dá uma defesa Pra uma linha de frente Dá mais ataque Até mesmo a praga Que tira ali A questão da liderança Dos inimigos É muito boa Vôr com mar Não Começou Um Archeon Cai na minha emboscada Boa Ah, eu acho que eu vou te espancar Se bem que não Eu vou matar as versões inteiras Mas é melhor garantir Boa 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 Se não, ele vai recuar Vai pro outro lado do mapa Nunca mais pega o cara Exatamente Ming Fang Acordo comercial Além de Ming Fang Você que gostou de jogar de Katai Que se fosse fácil divertir Saiu um mod Pra um Senhor de Katai novo Uma senhora A Dragoa dos Mares Ok, o modelo de Dragoa único E a unidade única Boa 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 Sparadkin, repouso Panet Zogov Põe as barras Vamos marcha Vamos Começar a fazer um pouco de Tecnologia de Porrada No Porrada O grande padre! Eu vou... música de Doom tocando de fundo e vou pular pra cá, gente. Não consigo pular pra cá. Música de Doom de plano de fundo é massa, né? Ué? Ah, agora deixou. Mas não tá ligado onde que eu tô indo aqui, amigo. Veja aqui! Veja esse corajoso... indo rumo a sua perdição ou a sua glória. Meu Deus, cara. Ele não dá a mínima aí. Ele não dá a mínima, é bom. Veja suas ordens. Também... Eu... Eu... Vou pular as ruas. Será que eu vou meter o pra crudeiro? Somni! Morra, lixo! Morro, vivo, lixo! Mastro da Runecraft. Deus! Não pode. Como você teve que... Aqui pode colocar uma velocidade... Na real velocidade e cólera. E que é esse treinamento... Senhor de clã morgre! Como você vai ter uma direita... Simplesmente se você puder. Mexa! E se você puder! Mais um quebra-ferro, me dá... Tá fazendo a produção de tropas atuais na tua capital? Tô. Tô tentando fazer em outros lugares, mas tá meio difícil. Tô aí? Tô tentando fazer em outros lugares também, mas tá um pouco difícil de liberar. Sim. É, aqui eu vou ter que escolher um desses daqui e eu faço tudo lá, porque caralho que é rude. Sim. Ó, é a mesma coisa, quatro também. Aqui já tem três, vai pra canhão e ferranete. Aqui é pra quatro. Falou, Pablo, boa noite, falou pela presença. Girocóptero. Tô tentando fazer uma defesa aqui, porque vai que por algum motivo da vida alguém chegue aqui. Pra atacar o Sinho? Não, não. Próximo turno eu vou atacar a Kämre, ali, a capital deles. Bota fé. Thoric, eu sou brancado. Thoric, finalmente saiu das férias. Minha defesa é férias. Thoric, finalmente saiu das férias. Boa. Ele tava lá no oeste. Vivendo a vida dele. Curtindo a prainha. Curtindo. Time for a reconhecimento. Eu preciso recuperar a Kropa ainda, que é a caçamba. Experimentação é o meu único mestre. Pronto. Eu só posso recrutar um. Vou botar uns barbalonga teu aqui também. Vamos ver se o Kuga vai encarar o Meus Verde Matadores. Se encarar vai ser engraçado. Ao mesmo tempo triste ele perder, porque vai morrer muita gente que eu não queria com eles. E aí ele foi pra cima. Ele veio, não, ele veio pra cima do outro. Recua. Covarde, não quis encarar o exército que veio desafiar ele. Todo mundo estourado nessa região, hein. Mas eu tô aqui, cara. Mas eu tô aqui? É. Ah, que tal essa briga interna do Norgon contra o Helma aqui? Que é tão... Ah, tá. Ah, céus. Tá perdido aqui, amigo? Poder até lutar, mas um pouco abaixo, é. José Mau ardente. Bom nome. Também tem uma mão ardente aí. No Fap September, você sabe como é que é, né? Esse cara fica fervoroso. Pacto não agressão por 2.100? Alô. Pois é. É vale, hein. Corone. Sentei, né? Uma graninha boa, por enquanto. Ele tá muito longe, até a gente não tá em garra com ele. Ah, acabaram de postar no Discord aqui, praticamente. Mod do Ark é uma escolha do Eterno feminino. Ah, não. É, ninguém tá escapando dos mods de Slanesh desse filme. Dos mods de Slanesh. Rancor do rouba-pegras. Espada conquistada. O cara veio aqui e fez essa bagunça de unir o nível pra caçamba dos bagulhos. Filho de uma quenga. É só pra espirir, pra gente acarcalhar mesmo. O cara aqui, ó. Demônio, demônio. Você vê quando o cara tá puto, quando ele chama ele de demônio do demônio, né? Vai falar em demônio do demônio, que a gente vai fatiar o mundo daqui a pouco. Minha angia bora brilhar. Por os deus Ancestors. Por a fortuna, pai! Morra a cidade de Mírmiden. Se você diz assim, Beardling. Tem um cara aqui, ó. Beardling. Beardling. Vamos lá. Vamos sair daqui. Vou pegar essa runa Aqui, vamos bufar seus quebrados de ferro Vou andar com o cheiro do lar, uma boa Eu faço O que? Próximo turno eu vou cometer uma loucura aqui Nesse turno eu vou cometer uma loucura Ah, os caras roubou meu frag aqui Roubou o teu frag Ah velho, tá de sacanagem Olha só Pegaram o teu frag? Esse cara roubou meu frag Nossa, limparam os cara Você não deveria ter feito isso, Real Mangost Ataca ele agora Agora não, mas tá na lista Dos rancores Com certeza Só vou limpar o cugá primeiro por segurança, né Ifrit Depois a gente ataca ele, né É o melhor que você faz, né Porque... Se não ele ressurge das cinzas, eu quero só ver Depois você... Se lascando com os cara É o tempo Por o reino do reino do reino Sim... Arthur, ele tá com um exército muito fraco Pra brigar com tudo isso de zumbi Vou fazer umas trocas de exército Pegar umas barba longa pelo menos aí pra segurar a linha de frente É... 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 Tá, vamos pegar essa cidade desses caras aqui De Cambly Que já chega, né O que? Continuar cerco Vem assim, ó Ha! O senso tá livre finalmente? Não, o senhor vai matar os caras que tão fora Tem um rei ali que tá em marcha Ah não, o que tá em marcha tá na cidade Eu confio nesse exercício mesmo Oferido aqui Pela pausa acho que não confio tanto não Ah, o cara correu lá pra caixa-prego Que ódio que eu tenho nesse jogo às vezes Velho Vitória acirrada É... Porque aqui não vai dar... Não vou perder muita coisa Perdi tudo Perdi tudo Hum... É, cravou? Não? Perdi nada não Perdi nada não Ocupar e espoliar essa jossa aqui só de raiva também Sempre o melhor! Como Deus tem feito! Nunca duvidei Nunca duvidei Tem tempo de recorrer Então... Bem-vindos, irmãos do Metal O Baltazar me chamou de irmãos do Metal O Baltazar me chamou de irmãos do Metal Ele imagina eles como uma banda já Sim Metal! Metal is the love Já estou... Como é que é? Edgai? Massacration Ah, Massacration também né E Edgai Muito bom né Bom, agora é esperar o Kugaf voltar dos mortos pra eu poder ganhar atributo pra eu matar ele Hehehe Não digo nem atributo de matar o senhor lendário, eu digo atributo do matador Porra, cara E ainda como eu tenho 4 matadores Não consigo matar esses caras aqui ainda Eu vou ter menos 40% de chance de espalhar a peste, que é 10% pra cada um Então, o que que tem aqui? Uma esfinge e um chabit Eu vou matar esse cara aqui logo Vai lá sim, eu confio no teu potencial Vitória acirrada, vai perder um monte de gente A gente vai lutar isso aqui, Zang, pra não perder todo esse povo aqui Tá Falou que ia perder todas as minhas tropinhas ali É, elas tão meio machucadas Aham, mas tem ferronente, tem o ferreiro rúnico, que tá meio machucado, mas ele aguenta também Lança set canhão na esfinge Até outro dia Tá, vamos separar todos os caras que não vão lá no 6 Eles vão ficar aqui atrás, bem de boinha Vou te dar, Zang, um deste, um deste, um canhão Vou te dar esses dois aqui O ferreiro e o patrulheiro Não, o patrulheiro tá vida cheia Mas é isso, tem que ser esse Eu vou usar esse aqui do patrulheiro pra matar a esfinge Aqui em cima né Pode ser, eu tô aqui no canto direito porque a esfinge tá aqui só Pode ser Pode ser Vou passar esses caras pra trás aqui Vou ficar aí junto com você, só pra Uma folha numa árvore Tá de boa Eu acho que eu vou passar por aqui Eu vou passar por aqui Eu vou passar por aqui Para você Eu acho que eu vou passar por aqui E não É isso Eu vou passar por aqui Eu vou passar por aqui Annualあの Tô com medo de deixar o ferreiro na frente que ele vai tomar som e mexendo esses fichos. Uhum. Já deu habilidade ali pra todo mundo disparar rápido. Nossa. Isso é o nosso irmão! Isso é o nosso reconhecimento! Os fundadores! Os Fios e os Ranks! Eles! Vengeance! Eles nos abandonaram! Vai fazer! Tira-se! Move para atacar! O que é que eles estão indo? Não! Vem! 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 Você vai ganhar umapa! Vem! O que é isso? Eu vou fazer uma área de loka, força em pedido. Conseguiu a gente boa? É... Boa. Perda para atacar! Cuaranas! Criam! Iradrakes! Cuaranas! 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 Não perdemos ninguém. Não, nunca. E na ceia de Natal, ele comeu um peruca, já viu o osso e vai dar gatilho O ursinho não vai parar nunca Vengeful roomlock Ok Calor da forja Daqui a pouco a gente pega aquele nível para pegar o gigantão lá Tenho muitos dinheiros agora, mas Tenho que upar toda essa região daqui Dá para upar aqui, inclusive Ainda que você viu Que Slanesha abençoe seus sonhos, sai fora Ficou louco Melhor acordar com sonhos de Nurgle que já mete o anti-estado Ô Senhor Preciso melhorar bastante minha renda, vamos pai Pô, achei umas fontes termais aqui pra gente aproveitar as férias aí, umas fontes termais aqui ó, tá um pouco sujo, mas... Vou pegar nível 5 aqui, tá bom, vou pegar nível 3, vou ocupar bastante essa região daqui. Achei outras fontes termais, essa aqui é um pouquinho mais intensa. É, essa aí tá bem termal né, cara. Onde é que você tá? Tá bem no meio, mas o Zang tá pra cima, aqui não... Acho que tá de boa. Olha, não prometo nada não, viu. Ah, tá no meio da gente Zang, não tem como velho. Quem? Não, eu tô vendo aqui onde que eu vou colocar a província de grana, sabe? Ah, tá. Galbara não tem um marco bom aí de dinheiro? Eu não tenho pros anões, dá uma olhada aí. Cara, tem um marco nível 3, é, nível 3 deles. Renda, controle, capacidade de ferreiro único, Manutenção, menos 5, barba longa e martelador. Quanto de renda? Ele dá menos 5 de manutenção e 800 de renda só. Pô, só? É. O level 3 tá ótimo. Sim. Acho que eu movimentei todo mundo. Que cara que Zorn, né? Tem marco ali do quê? Já vejo como é que eu passei. Eu tenho que dar uma olhada nesses marcos que eu sempre esqueço essas coisas. O X-20 tá do lado direito ali desse mar que eu tô vendo, né? É, o X-20 tá pro final dessa parte da África que você tá invadindo. Vai ir rapidão, vou fazer o porteiro aqui. E, cara, os caras mandaram atacar com uns caras meio... Corto de libaras. Tá, eu vou dar... Vou dar automático aqui. Que vai morrer, na verdade, só um matador... Minerador e um barba longa. Ah, não. Se você não foi atacado de novo? Não, não, não. Caras em libaras lá do ladinho direito me atacaram. É que você tá indo por baixo e eles tão ficando cercados, né? Uhum. Perdi um pouco de matador só, mas foi de boa. Pois não, Baltazar. Não, obrigada. O próximo que eu vou matar aqui daí vai ser Nagashi. Eu vou lá pro península da esquerda. Aí eu vou descendo matando os... Matando os lagartos, matando todo mundo. É, o Mangorch não sabe esperar a vez dele. Por quê? Florogaming. Se atacar os matadores é morte, hein? Atacou Chiqueiropolis. É, um exército só dá pra defender, mas vou ter que lutar. Então lutemos. Vou aproveitar e voar o banheiro. A gente tá carregando primeiro. Uhum, sim, claro. Chiqueiropolis, contra a equipe. Já volto aí. Tá. Ah, zumbis mortais nada, tá de boa velho. Só explodir o Helm aí. Tem nem mecanismo morto isso aqui. Ahn... Tá, deixa eu ver que eu vou te passar. Ahn... Esses caras aqui. Minerador que você gosta. Minerador que você gosta. Minerador que você gosta. Minerador que você gosta. Não, tem um terra espírita ali em cima. É. A gente tem um ultimatador que eu vou te passar dois. Caso ele pôr ali perto de você. Se quer que eu defenda aonde? Agora que eu vou pensar nisso. Vamos ver. É... Eu gosto bastante desse ponto aqui. Porque... A única entrada que eles têm é aqui, aqui... Aqui e aqui. Independente de onde eles vêm. Aí é aqui. Mas não tem ninguém desse lado daqui que eles podem vir por último. Então... Provavelmente seria mais jogo a gente defender aqui mesmo. Fechar massa de entradas aí. Desse lado aqui... Tem o que? Tem o que? Tem o espírito. O Hellman. Um... Espectral Rei. Carreta de cadáver. Não. 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 Então vamos parar para segurar eles. Em uma... Duas... Três... Quatro encrasos. Quero bloquear aqui também. Sei lá mesmo. Mas acho que ali é melhor mesmo. Por causa do High Ground que há ali. Para pegar os monstres... Não. Vamos valla em cima mesmo. A boatura ainda. Foi sutipada de todo mundo ali. Vamos ver. Eu tento fechar aqui ó. É... Aqui tem uma passagem também ó. Tem não pô. Tem pô? Aí é pedra. Não dá pra sair. Se eles virem por essa ponte, eles vão ter que vir por aqui ou por aqui Então talvez dê para a gente fazer o seguinte, se eu defende esse rapaz aí desse lado, eu defendo esse daqui Porque esse aqui é o caminho que vai para a ponte, um deles Como torre aqui, eu vou colocar por enquanto, acho que vou esperar para pegar a torre mais forte O que a vingança começa? Matadores, fica aqui Pode gigante, você fica aqui Mineradores Caso a ponte caia, vai ter que cair esse ponto primeiro, então fica aqui vocês Dois guerreiros de arma grande aqui, para daqui da fora Ok, essa galera aqui você está posando ainda Eu estou, eu estou vindo aqui o que eu vou fazer com esse povo todo Vou deixar aqui contigo esses dois, tá? Tá Pronto Pronto 해주ar os três Que nos protetor intogo Uma das gerocópteras descançam Vamos lá! Crianças, prontos! Crianças, desculpa! Crianças! Coloca agora! Entendeu, Senhor! Nada pode nos impedir! Vai! Move para atingir! Nós somos como nós! Vá! Por que? Eles tem muita resistência física! Por ser etérea! Mas acho que eles não passam ali, cara! Passem! Passem! Eu acho que esse terra espirito vai vir seco nesses meus arqueiros aqui, mas eu deixei os matadores do lado já. Olha só o gargalo aqui que vai formar. Aonde? Ah sim, ele forma. Se ele só posiciona a tropa daquele lado ali, dá até para fechar o lado do que ele vai segurar só ali. Mas como estamos indo de vários lados, ainda dá para arriscar. Tá, eu acho que já vou trazer tropa para cá porque vai precisar aqui, eu acho. Mexa agora! Para o High King! Vá! O espirito está a caminho, hein? E vai para aqui, com certeza. Vamos fazer a toa de 1900 aqui, 1400 de 1. Para os Ancestors! Os Ancestors! Os Ancestors! O Daryl está a caminho! Para o que ele vai parar! Descobre! Vá! 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 Miners! Vá! Vá! Esses dedos e os dedos! Gwimli está morto! Os inimigos vão atingir! Isso vai fazer! Lá! 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 Parece que o Matador Meio veio para cá, velho. Sério mesmo, velho. Mandei atacar o cara, acho que ele não tinha lugar para ir. Lá! 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 A vitória será nossa! Lá! 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 Passe isso! Lá! O que vem? Não pode nos parar. Levante-me. Parque-me. Descansero. Store! At управa a School. Dwarves, guerreiros! Vem para a força prontos! Pegue-os! Slayers! Nada pode nos impedir! Dwarves, prontos prontos! Claro! Eita! Deja à ataque! Deja! Deja! Deja de larga! Deja! 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 Esse despegue do guerreiro que está me quebrando aqui Está trazendo a vingar batendo Tá, a terra estoura que foi Na transmissão Minhas minhas A gente vai guardar Senhor! Eu sou o Senhor, Senhor! Lá, 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 Lá! Que guerreiros! Para os Ancestores! Põe essas pedras de Dwarf! Para o Karras Angkor, Daryl vem! Eu, Lá, 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 Lá! Enquire! Desenvolvimento! K'Zhulv! Calim! Aplica! Os Ancestores! Participado, Lá! Aplica! Aplica! Os Ancestores! Jardim! Ação da Torre Ação da Torre dos Velhos! Nada pode nos atingir! Pronto para destruir! Ação da Torre! Vem! Kazook! Ação da Torre! Malfe, volte! the Urks! O que é de uma ordem? Ação da Torre dos Velhos! Ainda bem que não tem, porque acertou metade do meu exército aqui. Onde está o draw? A treta é o Helmangorst atacando a minha cidade. De nada, ele decidiu que era uma boa ideia. Não, mas o Darmia é verdade! É, campanha. Passei aqui para o Flankev, é da boa agora. Passei dois guerreirinhos, sabe? Agora eles foram cercados, já era. Ficou só um zumbizinho ali que... Tá, aqui azedou um pouco, né? Esse pecado não morreu, velho. Ele está sendo curado pra caralho. Se esse zumbizado do meio morrer, ele vai acabar. Passei essas pedras dores! Passei todos os inimigos! Vengeance! Vamos lá! Vamos ter vengeance! Vamos lá! Vamos lá! Vengeance! Vengeance! Vamos lá! Vamos lá! Vence! 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0! A vitória vai ser nossa! V-0-0-0-0! Eu eu fornei um ataque! O Helvon Tá se ficando demais, velho Ataca os Urks! Sai, Esqueleto chato Mata esse pequeno que fica te enchendo o saco É, eu tô matando agora Olha lá, Jiricolotra Tá se municione Vem longe dessa luta Guerra ou Vengeance Dowie, ataca! Assim que essa zumbisada morrer Ele vai derreter, eu acho Tá meio a meio, só por causa do Helm Praticamente E o Fantasminha e o Necromântico Que tá lá em cima Querem participar da batalha Tá, o Fantasminha caiu Ah, sim Esse é munição Aí eu mandei o cara lá embaixo Ataca os Urks! Axos fora! Slayers! Killam! Muita do Throne O Bukuguzi vai ser fechado Com os Sanganas Slayers! Move! Ah, isso é muita coisa Esbufaram a carruagem do Helmand Ataca! Virem longe 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 Nós temos resultados para se resolver Virem longe Senhor! Ainda tenho duas curas para usar no general Deixa ele full life Para os Ancora Caras Os caras não morreram aqui ainda Esse zumbi é forte Nas mãos dele fica um pouquinho mais forte O bicho não perde vida não Você vê que ele tem aquela habilidade de os mortos famintos Aham Se tiver corpo a corpo você cura pra caralho Aham É uma morre ou praga Falou Írtir boa noite Falou pela presença Falou Írtir Não é possível Olha a vida desse cara Não dá Você tá com regeneração se curando pelo mestre dos mortos E a armadura da condenação Não Tem que ter 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 E o zumbi lá embaixo Tá vivo ainda Põe o mouse na vida do zumbi É muito bizarro Morreu Tem que ter Ele vai batendo aí pro mouse Não esquece esse cara aqui Eu não vou passar por ele Por ele tá meio complicado na real Mas eu tô em level 4 Pra ver se eu convenço ele a ir embora Será que você pode morrer? Olha a vida dele também É muita coisa Ainda bem que eu tinha a armadura do Igu emprestada Aí Foi caramba Pra porra Difícil hein Pega Crescimento Já se ligou e ficou vivo Ah esse daqui Foi corajoso Ah se mete igual pro caralho Vitória A PIVA você me quebra velho Você me quebra Lutaremos novamente Eu não sei o que vai compensar mais Se eu lutar eu resolvo automático Sério Sério Vamos ver Se fizer isso que vai dar pena ser visto E eu pego a guarnição 7 7 7 7 7 7 7 7 Se fizer isso É muito difícil Corre e bate Vamos ver Vamos ver Estão bem divididos Eu vou te passar essa galera aqui Essa galera aqui Olha Olha eu vou te dar dois heróis matadores Em Tá eu vou Cara eu vou sair e vou meter a porrada nesses caras daqui Já Não pode deixar eles vindo tem problema Tá eu seguro aonde As 49 segundos pra ver o reforço O reforço tá forte, hein Chansa aí pra acertar esses caras aqui, velho Só que a gente tem que segurar algum ponto, senão a gente vai perder Vou bloquear esse daqui, talvez Cara, aqui, olha esse ponto aqui de cima Os dois lados é maravilhoso A gente pode macetar o exército aqui desse lado que é o que tá maior E esperar o resto vindo depois ali pra cima Não quer que eu já pegue esses caras aqui? Só tem zumbi e horror da cripta Pode ser, o problema é que o zumbi vai ter aquela cura lá de qualquer jeito Vamos ver se dá bom É, óbvio que assim, eu coloco ali, eu mando os dois Vigões! Tá, deixa eu pensar quem que eu vou mandar ali Aqui tem muito bicho, né Horror, né, infantaria monstruosa não é considerado grande, né É, você consegue ver se é grande quando você... Ah, sim, sim Tá, vou mandar os matadores Cara, três matadores aqui, acho que tá ótimo Dois desse, um desse pra mirar no cara E um senhor aqui Quer que eu segure ou você quer que eu avance pra fora junto com você aí? Tô pensando, velho Eu tô achando que é melhor a gente pegar lá em cima, velho Pra evitar da gente ser flanqueado É, se eu atacar, se eu sair aqui, provavelmente vai dar tempo dos caras chegarem, deixa eu ver Ah não, aqui tem o horror da cripta só e guarda da tumba que anda devagar É, se... pra eu... pra eu sair e borrar esses cressos ali fora Tinha que segurar alguma coisa aqui, ó Não, vamos ficar nesse ponto aqui em cima mesmo, é mais safe Senão a gente vai arriscar... ser flanqueado por cavalaria deles lá, velho Meixar por cavalari deles lá, para encontrar o pé trinidadão Obrigado por cavalari deles lá Quem é esse doido? Receba para os cavalari deles lá Quem é que pare um filho para qualquer cobertador? Coraqueiro Vamos botar uma torre bolada aqui Infelizmente só tem uma torre nesse ponto Ah, vamos pro outro, o outro só tem duas torres lá Onde? Do outro lado aqui ó, mesma coisa só que tem duas torres naquele lado Tá Eu fico nessa aqui É uma torre! É uma torre! Vengeance! Vengeance! Pronto Cara, não tem segredo aqui ó É só bloquear a rampa aí Dá pra você colocar os carinha nos degraus aí Ah, dá pra colocar aqui mesmo Aí você ganha o bônus de high ground Pronto? Uhum Vamos lá então Lembrando Se possível evite a morte dos heróis Vou matar tudo aí Vou acelerar até o fogo chegar perto aí Talvez não tem arqueiro? Não, morto vivo né Tenta E aí Vão Vão Tenta A gente vai ficar meio ruim ao alcance da torre aqui desse lado que tá vindo mais gente Mas tudo certo Vim, horrores da cripta Cara, não tem quase nada aqui Se desse pra fechar eu fechava Oi? Se desse pra fechar com uma barricada eu fechava Não precisa nem dar atenção Cara, passaram reto aqui Eles estão querendo pegar os outros pontos primeiro Pode ser Ela tá vindo um espectro mural aqui Não tem quase nada Não tem quase nada Não tem quase nada Tchau 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 O que é isso? O que é isso? Apoio! 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 Apoio para atacar! Tem um horror da cripta que veio para cima que é um maluco. Vem... Vamos ver uns férias vindo... E Bráss dois, boa noite! Tudo bem? Atenção! 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 Escaladores! Vá, Vansfera! Vá! 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 Atenção! Atenção! O Espírito é o que? Os Espíritos! Eu sou um homem branco! Eles vão vir de qualquer jeito, eles vão bater. Eles dividem o dano até que eles tomam. Para os deus antigos! Para os deus antigos! Se for contrair monstros, vai e fuga! Qualquer coisa grande... Não importa o cavaleiro. Ah, ele mata! Depois eu estou de 1400 ae, senão vai demorar muito para juntar 2.000. Depois eu faço ae. O morcego que pousou aqui, morreu. O morcego que pousou aqui, morreu. Os clãs se unem! No caminho! Nem precisa franquear. Não mesmo? Não, deixa eles parar na escada quietinha e eles vêm para cima. Se você faz isso aí... Por exemplo, aqui tem 5 entidades agora que estão presas no meio de 3 deles, velho. Faz sentido. Não! Não! Vem! Põe seus dedos fora do caminho! Põe seus dedos! Pegue seu Corte! Vem! Um minuto e tem a torre para te ajudar. Eu acho que daqui a pouco eu vou recuar essa formação aqui para... Eu vou fazer a Torre atacar aqui, senão não vai dar certo mesmo. Nossa, isso está lascado, hein? Então, acho que eu vou precisar fazer isso. Os clãs se unem! Vá agora! Vá agora! Nada pode nos atingir! Vá de vingança! Vá! O que? Nada pode nos atingir! Vá, vingança! É isso! Mexa agora! Nada pode nos atingir! Mexa! Estão movendo! Estamos desesperados! Desculpe! Vámonos! É o tempo de reconcilia! Vámonos! 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 Nossa, ele criou a mão espertadinha. Tadinho apenas. É, esse tempo de fogo tem matadores pra brigar com o vampiro, ajuda bastante. ... ... ... ... ... ... Isso é legal! Se descanso! A CIDADE NOFLAÇÃO! E a PANILIA PRADURA! A PANILIA PRADURA! Os SONOS FASCAMOS! A PANILIA PRADURA! A CIDADE NOFLAÇÃO! A PANILIA PRADURA! A PANILIA PRADURA! A PANILIA PRADURA! A PANILIA PRADURA! Vou ligar com 2 Full Stair Se tivesse, ia ser ruim, né? Nossa, acertou um tiro ali agora com todo mundo, viu? Guerra de Vengeance! Helren, com emoção ou sem emoção? Cara, sem emoção, mano. Ah, que é isso? Quer abrir os caras aí? Com emoção ou sem emoção? Com emoção! Atenção! 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 Atenção agora! Atenção! 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 O exército tá bom hein É muito buff do matador Não tem como Não sei se você viu uma habilidade que eles tem ali De não poder morrer uma entidade Até chegar a 75% Vou pegar aqui Ouro de juramento Nossa é o turno deles ainda Meu deus Só passar o Hakain depois Pois não Lu hein Dois mil por não agressão Tá bom É ele pagou isso pra mim também O cara tá com medo o Zanão Pois não careca Esse aqui ofereceu parte de não agressão E não pagou nada Você Aliança militar por mil e cem Bom vamos lá Cara que azul O melhor atributo é esse aqui Gorscht ou não Gorscht Ah não É sério Aeee Aeee Matador de Vargulf Boa Matador de Vargulf Olha só esse O que que da a esse daí? Tentar não perder muito exército aqui Pra começar a descer pro templo dos crenhos Me envia para o vencedor! É hora! Perde-se! Muito bem! Qual que está o level mais alto, cara? Ai, cara, o que eu posso fazer? Nível 16 Eu vou jogar pra cá Tá, o que que eu vou jogar pra cá? Minha alegria brilha! Tá atacando alguém aí, colocando exército? Tô colocando exército Pô, desculpa, velho Só pra saber se não fechou Tá, vamos colocar matador também aqui Dá pra colocar esses dois aqui Estes dois e você Recrutamento aliado, tem muito recrutamento aliado aqui Tá, vamos passar esses dois pra cá Malfaxon! Sim Armado e pronto Tô trocando ainda Que deu bug aqui por causa do recrutamento aliado, sabe? Sim Castando as ruas Eu não vou Estou deixando Eu... Eu não tenho tempo pra isso O que? Tem dois aqui da puta Vou jogar esse daqui então E esses três é isso aí Pronto, já fiz o que eu tinha que fazer aqui Pode mexer aí agora Ah Tá, dilacerador parece ser um negócio bom de colocar no personagem, né? É bom Sim O senhor varnecido não andou Cadê você, meu amigo? A habilidade de... Deu um Slayer? Ah não, ele tá nível... Ele não tá nível 20 ainda Tá nível 13 Achei, achei Tá Aqui ó O bônus completo pra enfrentar a vampira Bônus contra a grande mais 10 Força da arma mais 15% E ataque de fogo pros matadores Muita coisa né, cara? Então Minhas províncias de dinheiro Aqui embaixo eu precisava upar Aqui em cima também precisa upar, hein? Vamos lá Cuidado Cuidado Também Vamos para essa daqui de cima Eles vão morrer de fundo e vão finalizar o trabalho Só dá porrada nos caras né Peguei Gri peguendo foda Isso é acordo Sim, é acordo Um plano inteligente Morra, morra Cambly, morra Arnud? 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 O Clan Honor! Cuidado! Arnud? 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 O Clan Honor! Cuidado! Arnud? O Clan Honor! O Clan Honor! O Clan Honor! Onde é que tem? O Clan Honor! Meu Deus! É, enquanto tiver cidade, exército infinito Cara, eu vou até na diplomacia ver se eu encontro eles em algum lugar aqui Tem dois povoados ainda Ah, tá de sacanagem Tô louco Pois então Na verdade é aqui Nossa, mais em cima do que eu tava falando Não pode ser Pode, acabei de ver Clica ali em castrocarcação Eu não tô vendo Você consegue ver castrocarcação? Não Tem uma cidade aqui, Brione Que tá marcado que tá com eles Tem que fazer paz agora, matou todo mundo Não dá, menos 62 Aparentemente eles não querem paz Deixa aí, dá porrada mesmo Não dá paz É o jogo que chama Total Guerra Acho que isso aqui já dá um upgrade bonus no exército Vamos ali fazer o delivery Vamos ali fazer o delivery Tentar o sim Vai pra Gorgazã dar uma descansadinha lá Finalmente 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 Ever Mano advento Finalmente 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 Eu vou acertar, depois eu retiro isso para você. É que o outro exército vai voltar, né? Não tem nada nele. Eu transportei tudo para o inferno. Sabe quem que eu vou atacar agora? Quem? Pirâmide negra em Nagash. Sério? Ah, está no caminho, né? É, o cara realmente quer brigar com mais ele a todo. Não tem como não matar eles, cara. Cara, você pode superar assim também, né? Resolver a treta ali. Qual é o nome desse jogo aqui? Tem um passaralho aí que também estava perto aqui. Que inclusive devastou aqui, ó. Está perto de você. Hum... Só dica assim... É... Nossa, ele devastou todo mundo. Todos os caras aqui para baixo, cara. Então, só tomar cuidado aí. Glade Lord, em seus servos. Não vai aparecer esse comédia aqui, ó. Exército de Ordem sabe quem que serve, né? Só para atacar a gente. Eu não estou vendo ninguém ali. Oxi. Só tem aliás com o cara que azua ainda? Não. É... Eu estou vendo... As construções especiais aqui dos lugares que eu tenho que construir. A lâmia vai demorar para caçar. Tá bom, mas a gente não tem que pensar com a lâmia. Eu estou vendo a lâmia. Vai ficar aqui. Estou fazendo um Mercy? Não. Aqui seja isso... Tá bom. Eu estou vendo o Sonic-Ave o Sonic. Não tenho apenas um joguinho. Ah... Ah... Anão. Ah... Ok... Tá aqui então. Mas eu não tinha visto o nosso coleguinha vindo aí. É que pirâmide do Nagashi vai me atacar, cara. Tá menos 77. Mas ela atacou até agora, então. Sem pressas. Vou começar a recuar aqui, porque eu tenho certeza que o passarinho tá vindo pra cá. Ou ele tá vindo terminar com os caras aqui, ó. Pra depois ir pra Tláquua e tudo mais, sabe? Uhum. Provavelmente ele tá indo pra Catar. É, todo mundo tem pra Copa, né? Todos. Todos querem, poucos vão. Zang. É verdade. Pô, torrão mais suporte é o papel mais maneiro de jogar, velho. Certo, celular talvez não, mas... Tô jogando selo LOL, ele falou. É, selo LOL. Nem sabia que existia selo LOL. Te atacaram ali? Não. Tá pedindo paz. Aí ela veio me atacar lá de fora e eu destruí ela. Eu vou pegar esse comer e depois eu te passo, velho. Porque pra mim não tem mais interesse não. Aí é verde pra você também? Não, aqui é... Vermelho. Pra mim é verde. Ah, então é maravilhoso. É porque o Tórico começa na Lústria do... Praticamente, né? Aqui é as Elas do Sul. Vai ter que ter ótica lá pra baixo e tudo verde. Ah, então pega tudo aí. É porque a minha é uma bosta. Cara, o que é porque quer pacto na agressão? Não, vamos até a meia noite e meia. Só pra contar quatro horas. Boa. Deixa eu passar aqui a bagaça. Arcane Wisdom. Primeiro nós bebemos, depois nós falamos. Pega aí. Volta às forças. O que? Um adeus? Como o High King comandou. One rug. Veja, o demônio. Onde? O demônio embaixo tem muitos cranes aqui. Ah, sim. Mas pensa assim, Tórico. É bom que você treina outros papéis. Tá mal acostumado no mid, você tem que ajudar ninguém. Hum... 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 Os caras só virem para fazer isso. Boa! Grimnir, aquece. Eu concordo. Aquece. Vem, Senhor. Na minha caminho. É o que está feito. Arme e pronto. Colocando as ruas. Eu vou colar as ruas. Eu estou fora. Eu acho que sim. Isso vai ser feito. Se você diz assim, cabelo. Meu anjo é morto. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vai começar a vir para cima de mim, pelo menos. Um exército. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Agora tem dois exércitos aqui em cima. Que eu preciso saber o que eu vou fazer com eles. Vou descer aqui e começar a bater. Cara, vou ter que bater nos reis da cumba. Não tem como. do que eu vou fazer com eles. Não tem como. 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 O que é a brigada? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, vamos. Matheus. Eu respondo para a clã e a hold. Qual é a ordem? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Time for a reclame. Não tem como. Eu vou descer. Pegar a pirâmide negra do Nagash. Com esses dois exércitos. Com o Sinho. Pica o Tungni. O Thor que eu vi aqui. Vai pegar a torre dourada. E é nóis. Toda a sabedoria do Lairro. Preciso disso daqui para reforjar. Pearton Bells. Eu sou o Slayer King. E ele não está te ajudando? Nada. Ai esses aliados né Zang. Foda. Um. Tá? Um. Um. Seis um Querida O Torjo. Ah! Seis um. Para mim... Deus. Pois não... Ah não, vai pegar esses caras agora não Tá longe pra baralho A Zagia atacou ali, não dá nem pra defender Só tem 3 do Renegar, meu Deus Quantos? 3 Preseiro de Matadron nem nada Mais A Hellman Pega um povoado meu aqui O cara que é azul quer atacar os caçadores de cornos Seu filho, só vai, boa sorte pra você Toda essa península aqui debaixo é o passarinho? Não sei... Vamos ver com as cidades que ele quer ser Ele tá com 8 cidades Ele tá com 8 cidades Ele tá aqui abandona pra gente pegar o rapaz ali É hora de reconhecer Confia na guarnição de... Da bagaceira aqui Castando as runas O que? Sai daqui? É tão bom que foi feito Por a damas cron O que? Nossa, perca que você não alcança Eu não sei o que é Nesse caso O desert matador bate no... No gorge, senão vai dar ruim Não sei Não sei Não sei É uma coisa Que eu não sei Que eu não sei Oh Eu 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 O rei do rei Ahn, cancela esse daqui Minha aquece para a guerra Ahn, quero ver como estão as armas do povo Tô precisando de talismã Tirar esse daqui pra eu colocar A parada para liberar as patrulhas de bug Não quero voltar no deserto É hora É hora É hora Talismã e armadura Fazer mais uma armadura boa Causar pavor Parece ser interessante Tá com um pouco de rancor aí meu jovem Então né Mas é bastante Eu não sei o que que é não ter rancor Até agora Tá, o senhor das runas Vou colocar você aqui Você aqui Mas o melhor rancor é que eu ganhei dois tesouros Esse aqui não tem como ganhar não Fiquei um bom tempo com o livro bem limpinho viu Só agora que tá distrubiando tudo Meu rancor não tá lá até agora Como chama o mundo do Warhammer Gravidade total atual 304 Rolou Eu não sei se tem um nome específico Brás Mas se for separar por mapa Tem o velho mundo, o novo mundo E as terras orientais Não é qualquer parte da direita Eu não sei se tem um nome para o planeta Além de Warhammer Além de Warhammer É, eu vou provavelmente entrar em guerra com os entes aqui agora Por causa dessa última cidade de Tlaco aqui Embaixo de Crackzorn Arkan A cor comercial por enquanto sim Que isso Cara, eu preciso de dinheiro Eu não vou entrar em guerra com o Arkan agora Você está se alinhando a vampiros Você está dando dinheiro para eles Não, eu estou pegando o dinheiro deles Que isso, imagina você com um morto vivo Chegando nessa cidade com um carrinho de compra Que vergonha Tem que mandar mais um arte matador para te limpar Pô louco Ai Helmas, está chatão Na moral Eita Eu nunca vi o nome do planeta em alguma página da Lore Não fala, só separa por Velho mundo, novo mundo e as terras do leste lá É pela tanta semelhança que tem com uma... Ah, eu acho que é isso da Terra, velho, então... Só fala que é a Terra e pronto Está concluído A construção é danificada aonde? Explodiu uma oficina minha aqui, velho Aí é foda Para a guerra O cara é aqui, velho Quem? Ah, ele se teleportou para cá Vamos tentar pegar essa cidade aqui já Foda nisso Vitória acirrada Você vai conseguir vir aqui me auxiliar no ataque ou não? Eu ia buscar os demônios aqui na esquerda Tá em guerra com os caras aí? Tô Oi? Tô Tá? Sim Vem buscar eles aqui na esquerda agora Tá, então vou pegar esse aqui e vou matar Vou perder quase nada E já lidar com esses caras daqui Ae, finalmente, hein Ha, ha Nunca duvidei Achaucirote Leve o Z Vous Para a música deDum de fundo Para a Upgrade de Quem J Economic Não vai ter passado A spatia A sl부ve Ils vocês, volta vocês, volta você, você, na hora que você deixa, você não vem, matadores, pode sair fora, a minha cavalaria é muito, vou tirar mais uma só que eu tiro, pode ser outro balesteiro, o que? Agora sim! É hora, mova! Uma arma! No 2 tem que aparecer um evento de acampamento obro-mercenário em alguma região, aí você vai lá e anda até essa região, aí ele vai ativar o evento e falar que quem você quer pegar aqui, qual tribo, aí cada tribo vai te dar uma data específica. Sim? Agora compreende, agora! Artefato Pruditivo, a Jojo Dowie. Beleza. Poxa, vocês não pegaram nada aqui, o que aconteceu? Eu vou reforjar aqui, Unidade Carnossauro Julgados, tradicionada à reserva de regimento Anomato. Brabo. Reforjado, com sucesso. Artefato Pruditivo. Caraca, essa picareta é da longe. Montanha dos abutres. Eu acho que sim. Vitoria que é um pinha curta. Acho que pra mim já tinha aparecido já. Pra você sim, pra mim ainda não né. Ah não, apareceu ainda não. Ah não, apareceu sim. Tassinho não se moveu ainda. Como é que eu vou fazer aqui com a pirâmide do Nagashi? Tassinho não se moveu ainda, como é que eu vou fazer aqui com a pirâmide do Nagashi? Eu tenho dois exércitos aqui. Veja suas ordens. Cara, o Helma realmente abusa muito da parada do zumbi dele. Fica muito forte velho. Cacetada, cheio de zumbi velho. Estão movendo. Meu ato ao guerra. Deixe-nos começar. Vim. Não o opo. Mas a sabedoria do Valaia. Se o rei atenta. Para a sabedoria da Leia O Hermann está não mexendo o saco O Hermann está não mexendo o saco Para recrutar, manutenção não tem nada Manutenção é 400 Ele está mexendo o saco aqui o Hermann Eu matei a exerteira, tem aquele negócio de desvoltar a vida Aí voltou boa parte do exerteiro inteiro Ele só recrutou tudo de novo e já está full Foda Fazer mais dinheiro Piramide Negra e Nagashi cairá no próximo turno No próximo não A gente vai dar umas porrada por fora ali Estou tentando entender o que o Iktgada está fazendo Porque ele tem duas ruínas aqui Ele não pegou nenhuma delas E ele está passeando Estéreos scavings Cara, olha o que aconteceu com a minha Com o ma... Filho da mãe, velho O que aconteceu? Olha o Marac Os caras roubaram para eles a cidade Estava sem guardição? O oráculo do Descend... Não, naquela... Naquela... Naquela spell dele É, esse negócio é chato Agora que eu fui ver que eu vi no mapa Que tinha um bagulhinho ali Tá zoando aí Tô chegando aí já, Zag Aproveitando aí Esse momento de glória Tá com qualquer um de Baia da Pedra Baia da Pedra... Ah, tá Nossa, Zag Chatíssima essa vacação Meu Deus do céu Eu vou continuar o Kratando aí, né? Mais uma guerra Toma Pula aqui o Eclipse agora Tomei tanta pilhagem que meu tesouro foi zerado Sério? Sério Povoado transferido Desgraça Os caras estão do lado da minha cropa De uma cidade minha ali, tá vendo? Mare, cã! Amiga, eu só quero espancar o Hermann aqui Volta agora Volta, dá a resolução automática que mata todo mundo Mata até um mosquito em casa também Tão puto que eu tô Voltou um ainda Isso é um minuto O tronco é um mosquito Capaz dele levantar um full stack aqui e matar uma orça inteira É possível, hein? Quem já fez campanha com os Goblins, alguma dica pra me dar? Cara, se você tá jogando com pança, pegue o máximo de coisa que buffe Goblins Se você tá jogando com Scarsnik, foco emboscado Algo que outputs Atire na especial É possível 16-14-15-15-2002 Se você Notice que é um vídeo Escreverá Nossa, velho. Mais um aqui. Vamos abrir ele. Vixi. Para a guerra! Bem, ele vai ser nível 27, o Arkham. O Throne concorda. Esse é o Arkham. O Arkham. O Arkham. Oh, cara. O Arkham. É o mesmo jeito que eu fiz. O que você quer? Eu estou em guerra com ele. Eu já estou em guerra com ele. Ué, eu não sabia que você estava em guerra com ele. Falei no anterior. Faz sentido. Me dê minha cidade. Minha angéria cria. Mestre de Runecraft. Se você diz assim, Beardly. Eu vou castrar as ruas. Falei-me se você pudesse. Minha angéria cria para a guerra. Eu respondo para o clã e o guarda. Para um reconhecimento. Quanto cidade você está, velho? Dez cidades. Puta que pariu. O cidadão chato, velho. Oh, você entrou na hora dele. Ele não consegue sair de você agora. Tomara que não. Tomara que não. O que? One Rag? Sim. Agora azedou meu recrutamento. Para a sabedoria do Lair. Para a sabedoria do Lair. Pronto. Pronto. Deixe-nos começar. Peardos em bolsas. Encontre-me para a frente. Ah! Isso é acordo. Para a sabedoria do Lair. O Clã de Honorable. Você está governado. Ah! Por o Reino do Lair. O que? O que? O que? Puxando! O Clã de Honorable. Já torne-me para Shonda. Beleza! Os Clãs de Honorable. Os Clãs de Honorable. Os Clãs de Honorable. Tem simimal aliado konkurenção. O Clãs De Honorable. Ele não pareceu nada aqui. Não. Para ganhar dinheiro. Isso. Seria engraçado se você entrasse em falência agora Só mandar o exército embora ou qualquer coisa Que varte, deixa eu ligar pelo fall, seja bem vindo Os dois, mas só consigo bater em um Ah, para de acabar meu jogo, Helder Corre que tá... Desgraça Pronto, parei, parei, parei Obrigado Ah, mentira Tá, já peguei tudo aqui Cara, como é os barris? Tá, eu vou vir de... O Clãn Honor, é o tempo Nunca Minha aquece para a guerra Pronto Tum Grimão Ardente Acho que esses dois exércitos eu aguento com eles Então, vou colocar ele de marcha Posso só recuar também né? Ok, vamos lá, me estressar com a Helmand Gorse de novo É hora de ficar do ladinho aqui, caso tenha luta, a gente pega o Sinho junto Grande assim né? E aí? Nunca Já acabou as férias do Sinho? Ainda não Nossa, Helmand Gorse da direita e Khaos e Orcs da parte de cima Que delícia Acho que eu preferia brigar com vocês da tomba igual você ta aí Tá mais fácil Mil por pagos na agressão, aceito Eu consegui aqui com tua ajuda, só se não tava lascado, até agora Finalmente né Ikti? Porra Cinco turnos também vou buscar ele Piqueno e vivo ainda, cara Desgraça Menos de 100 facções, chegamos Uh, a cor comercial boa Briga de titãs agora Nossa, você ta se lascando aí né? Tô Ué, deu um pau nos cara Mano, Helmand Gorse, eu te odeio Mano Meu Deus, o cara é pior que o Khaos velho É impossível isso Os cara não fizeram nada aqui, a torre negra E agora salvar e... Parem você Ih, roubei algumas criaturas de ferro aqui, de quem que é isso? A armadura do Ikti Deixa eu ver onde que o Heon foi parar pra chegar ele aqui Olha isso velho Olha isso velho Ele foi muito longe Zain Porra Filho Porra O que que isso pode ser?! Ah esta é um problema para os problemas no futuro Fala Se inscreva nos hire Os 1 Esses treeniões no nosso site O que é um Kwik줘? Não aconteceu uy